Ao todo, o Piauí recebeu 21 mil doses da vacina contra a dengue. Inicialmente, os imunizantes devem ser aplicados em 87 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos aqui no estado. 31 cidades do Piauí vão receber doses do imunizante, entre elas Teresina. Agora, a CESAP corre contra o tempo para orientar os órgãos municipais de saúde sobre a forma correta de aplicação da vacina. Estamos organizando a entrega junto aos municípios, fazendo reunião com eles, orientando como fazer essas duas doses de imediato, uma com três meses a outra, para a população que o público-alvo é adolescente, serão adolescentes de 10 a 14 anos. Aqui no estado, nós temos uma estimativa de vacinar nessa região, entre rios, aproximadamente 87 mil adolescentes. O Boletim Epidemiológico da CESAP aponta que até a 16ª semana de 2024, mais de 4 mil casos da doença já foram confirmados, uma alta de mais de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis mortes por dengue foram registradas e, por isso, a Secretaria de Saúde considera fundamental a entrada do estado na campanha de vacinação. No primeiro momento, o Piauí não entrou nessa vacinação contra a dengue, entrou agora, que foi num momento muito oportuno para acontecer essa vacinação. Uma vez que a gente, esse ano, 2024, tivemos um aumento do número de casos prováveis de dengue, seis óbitos, nós já temos, de acordo com a 16ª Semana Epidemiológica, 4.195 casos prováveis de dengue registrados no estado, onde nós temos uma concentração desses casos no sul do estado, mas nessa região que iremos vacinar, também é uma das regiões com incidência alta de dengue.